E o ver mais de hoje está imperdível, vocês vão para uma balada com o DJ preferido de Naomi Campbell, Lindsay Lohan, Paris Hilton e Gisele Bündchen, ele é o brasileiro Thiago Mansur, fiquem aí porque vale a pena. E hoje a balada é na Awake. Awake é um nome diferente, né Joselito? Vou falar com o proprietário aqui, o Joselito Zorek, vai contar pra gente o que significa Awake. Na verdade é assim, o nome a gente sempre quando vai construir uma casa noturna, você fica pensando muito no nome e o que ela representa. O nome tem dois segmentos por que foi escolhida Awake. Um realmente é pra ser uma coisa diferente, Awake significa acordar ou despertar uma coisa nova. E pelo terraza, que depois vou mostrar pra vocês, que é o espaço da casa que a partir das quatro e meia da manhã às cinco horas, literalmente o dia acorda, o dia nasce e as pessoas veem o dia nascer de lá de cima. Então por esses dois fatores assim a gente achou que caberia bem o nome Awake. A gente diz que tem novidade, parece que em Guaratuba, pro verão, qual é essa novidade? É, exatamente. Estou fazendo uma balada em Guaratuba, o nome da boate se chama Mallorca, que foi uma ilha até onde passei o verão na Espanha. É uma balada inacreditável, tipo uma coisa que não tem, negócio que não tem no litoral. Eu acho que o Paraná merece, né? O nosso litoral, a gente tem que dar valor pro litoral paranaense. Que bom que você trouxe essa ideia pra Guaratuba. E quando é que inaugura em Guaratuba a Mallorca? Previsão, dia 27 de dezembro, é um bar que atende de dia e de noite. A noite vai ser a balada e de dia tem um deck que se estende na areia da praia, com jacuzzis, enfim, DJ tocando o dia inteiro, a tarde inteira. Vai ser bem bacana mesmo, vale a pena conferir. Vou conversar com o DJ internacional, mas brasileiro, Thiago Mansur, que já chegou aqui na boate e daqui a pouco vai tocar pra gente aqui em Curitiba. Afinal de contas, você sempre vem pra cá e tem motivo. É verdade, poxa, a gente fechou essa parceria aí de exclusividade com o Joselito. Então, uma vez por mês eu tô em Curitiba. A gente intercala pra não ficar muito cansativo. Um mês eu venho pra Wake e um mês eu venho pro Win. Então a gente fica intercalando a Wake com o Win. E, poxa, super bacana. Amo Curitiba, não tenho nem o que falar. E a gente sabe que tem algumas celebridades mundiais que gostam da sua música. Eu vi que parece que a Lindsay Lohan, a Naomi Campbell e a Paris Hilton elogiaram já ou já viram você tocar. Você conhece alguma delas? É, na verdade eu comemorei muito tempo em Nova York modelando, né, pra começar minha carreira com a moda. Então, geralmente essas celebridades, todas elas são agenciadas por alguém, né. E a minha agência de modelos já tinha um departamento de celebrities que agenciavam a grande parte dessas grandes estrelas, né. E aí você acaba no dia a dia, num dia que você vai à tarde no escritório ou vai à tarde na agência, você acaba encontrando. Tipo hoje, Zé Libinchen, tal é normal. É, você acaba tendo um contato. O teu agente às vezes é um agente incomum, que ele agencia você e agencia às vezes uma grande celebridade, uma atriz, uma cantora, enfim. E aí você acaba frequentando as mesmas festas. A Maria Rosa, ela também foi modelo e ela é casada com o Thiago Mansur, né. Hoje ela tem aqui, ela tava até me mostrando, ela tem, ela vende joias, ela mora em São Paulo. Mas é curitibana, né, Maria Rosa? Como é que é acompanhar o marido aí pelo mundo? Ah, viajar sempre é bom, né, os lugares mais legais que ele vai tocar eu sempre vou, acompanho e com o maior prazer, graças a Deus eu posso, então, onde eu puder ir eu vou junto. E ela com certeza gosta de vir pra Curitiba porque a família tá aqui, né, onde vocês estão lá na casa dos seus pais? Tamo na casa do meu pai e sempre, morei com o meu pai a vida inteira e sempre que eu venho eu fico na casa do meu pai. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti